Em Minsk, onde se deslocou para participar numa reunião do Supremo Conselho Económico Euroasiático, Vladimir Putin disse que a Rússia não vê necessidade de aplicar sanções contra o Ocidente, mas pode reconsiderar a participação em empresas ocidentais, incluindo na área da energia, se as sanções continuarem. Entretanto, o vice-primeiro-ministro Dmitry Rogozin avisou que os Estados Unidos expõem os seus astronautas na ISS com a proibição da exportação de tecnologia para Moscovo. Avisamos os nossos amigos americanos que responderemos a declarações com declarações e a atos com atos. Eles dizem para não tocarmos na ISS nem nos programas espaciais. Ok, então é assim. Se querem atingir o potencial econômico da engenharia espacial russa, então deverão utilizar um trampolim para colocar os seus astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. As cápsulas espaciais russas Soyuz são atualmente o único meio de transporte para levar astronautas até à ISS e trazê-los de regresso à Terra.